Essa noite Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta, amor Pra você entrar Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Rolei na cama a noite inteira Com saudade de você Numa depreda nada Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta, amor Pra você entrar Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Foi um golpe fatal Foi mais forte que nós Seu olhar me cegou E o desejo de um beijo calou nossa voz Algo além da paixão Um amor surreal Me manchou de batom Ela é tudo de bom Nunca vi nada igual Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem aliança na mão Tem dor no seu coração E o cara é louco por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Foi sim amor e paixão E agora já era Agora me encontro perdido Pela madrugada Triste, aborrecido Passaram sem asa Sofrendo e bebendo E chorando por ela As coisas já não tem sentido E essa dor que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem aliança na mão Tem dor no seu coração E o cara é louco por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Foi sim amor e paixão E agora já era Agora me encontro perdido Pela madrugada Triste, aborrecido Passaram sem asa Sofrendo e bebendo E chorando por ela As coisas já não tem sentido E essa dor que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Foi um golpe fantástico Amor eu fico aqui pensando em ti Como é bom amar você Assim Eu sei que eu te amo E é muito bom sentir Que você está aqui Amor eu sou um homem apaixonado Feliz por estar aqui Contigo Amor eu quero ter você Pra sempre Comigo Sorrindo Feliz Amor eu sou feliz Contigo E quero ver você Feliz Comigo Amor eu sou feliz Feliz Contigo E quero ver você Feliz Comigo Amor eu fico o tempo todo aqui Pensando E vivendo E vivendo E vivendo Pra você Amor eu quero que a vida seja Tão longa Pra gente ser feliz Mais tempo Amor eu sou um homem apaixonado Feliz por estar aqui Contigo Contigo Amor eu fico o tempo todo aqui Contigo Amor eu fico o tempo todo aqui Amor eu fico o tempo todo aqui Amor eu fico o tempo todo aqui Amor eu fico o tempo todo a sociedade Amor eu fico o tempo todo aqui E quero ver você feliz comigo